A gente não planta um pé de fruta no quintal com a esperança de ganhar dinheiro com isso. Hoje não se pode mais brincar de fazer fruticultura. O nosso negócio é tratado de forma empresarial. A região oeste da Bahia é conhecida pela produção de grãos e fibra. A gente está falando de soja, milho, algodão, pecuária também. Mas, pelo menos há uma década, a fruticultura tem se destacado e ganhado espaço aqui na região. Entendemos que a fruticultura vem de uma maneira de se trabalhar um pouco diferente dessas outras grandes culturas. Por quê? Enquanto na produção de soja, por exemplo, a gente trabalha no campo com uma média de um homem para cada 250 a 300 hectares de lavoura, na banana, por exemplo, a gente trabalha com um homem para cada 2 hectares. Apesar de gerar uma grande demanda operacional por parte dos produtores, a parte boa e muito interessante é que em áreas, em polos produtivos de fruta, a gente consegue visualizar nitidamente a verdadeira distribuição de renda. E, portanto, a gente consegue visualizar o grande fator positivo que os polos de produção de fruta, eles proporcionam para as comunidades vizinhas e para toda a comunidade como um geral. Eu trabalhava de ajudante de pedreiro. Para mim está sendo muito legal trabalhar com cacau. Agora, a gente não estamos produzindo, futuramente vai produzir e vai ser melhor ainda. Recentemente, as áreas de fruticultura somam mais de 14 mil hectares na nossa região. Os números de emprego diretos e indiretos na região somam mais de 30 mil postos de trabalho. Ao todo, são mais de 12 mil empregos diretos e mais de 18 mil empregos indiretos. Então, isso é o maior destaque para a economia das cidades vizinhas e, principalmente, pelo desenvolvimento do nosso estado, pela geração de emprego, renda e o enriquecimento das nossas cidades. Como a fruticultura, de modo geral, e como eu costumo dizer, é um produto manufaturado, a gente depende muito de mão de obra, a gente está passando por um problema que, imagino, que não é só nosso, que é a questão da escassez de mão de obra. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande para conseguir mão de obra, principalmente qualificada. O que é que os produtores, de modo geral, têm feito? Buscado alternativas, buscado pessoas em outras regiões para que possa sanar essa deficiência de mão de obra existente aqui na região. Eu sou natural aqui da região oeste da Bahia, da cidade de Barra, sou graduada em agronomia e, atualmente, estou como supervisora aqui no município de Riachão das Neves, no perímetro irrigado Riacho Grande, aqui desse lote, que a gente está trabalhando com cacau. Então, assim, a fruticultura aqui na região oeste da Bahia tem sido muito importante para propiciar mesmo essas oportunidades de trabalho, principalmente para mim como mulher, como mulher jovem, inclusive, aqui da região. Então, estar aqui, estar nesse setor de fruticultura com essas oportunidades tem sido muito importante para o crescimento pessoal mesmo, para a melhoria do conhecimento e a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante a graduação, também por questão de dependência financeira, que é uma questão muito importante. Apesar da fruticultura gerar bastante emprego na nossa região, os postos de trabalho muitas vezes não são ocupados pela falta de mão de obra especializada. A Aiba dispõe de programas como o Agroplus, que oferta cursos e treinamentos especializados para mão de obra qualificada. Treinamentos, muitas vezes, que oportunizam que esses funcionários tenham uma maior qualificação e, consequentemente, acabam contribuindo no desenvolvimento das suas atividades, nas suas respectivas lavouras. As frutas que aqui são produzidas, elas conseguem atender os mercados mais exigentes do país. Então, as nossas frutas, seja ela banana, maracujá, inclusive o cacau que está sendo produzido agora, elas surgem com a qualidade ímpar, de modo tal que, quando se tem o produto, o mercado consumidor tem interesse em absorver. Então, a gente consegue abastecer toda a região do Mato Piba, mas, além disso, a nossa fruta hoje abastece uma quantidade muito grande de estados desse nosso Brasil. As frutas como um todo, pelas condições que a região tem e pelo perfil empresarial dos produtores que aqui estão, são frutas que apresentam qualidades realmente que atendem qualquer mercado do mundo inteiro. Eu venho de outro município, de Cotegipe, que a cultura lá que a gente tem é pecuária, muito diferente de fruticultura, né? Lá, muito vizinho, você vê um polo de fruticultura, igual aqui. Porque muito o que a gente pensa, muitas pessoas, tanto lá, tanto aqui, que, quando pensa em agronegócio, lá vem logo a cabeça o quê? Os gerais, os grãos. Só que a fruticultura está aí. A fruticultura está aí para gerar emprego, renda e dignidade para o trabalhador.